Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo, hoje aqui trazendo para vocês um vídeo de Pig, modo enxame full, só vai ser modo enxame nesse vídeo, e é servidor privado, tá? Vamos lá tentar escapar só no modo enxame, será que a gente vai conseguir? Vai ser complicado, pô. O melhor item é porque quando a gente foi tentar a primeira vez para o modo enxame por Pedro, Pedro nem sobreviveu, a gente conseguiu escapar, ou não, Pedro até sobreviveu, eu não me lembro, pô, o melhor item, o item mais útil é a arma, ainda bem que ele ainda, eu vou abrir a arma agora, vou pegar a arma agora, pronto, estou com a arma, estou com o melhor item. Obrigado, velho, eu fiz o clone, a Pig matou meu clone, ainda bem. Ô, Vini, pega a tábua, pega a tábua. Cadê? Procura. Pum, pum, mãe, não, eu só tive a culpa da ufa, socorro, suje! Vai, Pig, dá marreta, dá carreta, furação. Achei, achei a tábua. Droga, quase, quase que ela me pega. Não é ela, Miguel, é ele. Merda. Meu Deus, eu escapei, eu escapei dali. Mano, quase que eu morro. É muito difícil o modo enxame. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre. Vamos lá, pô, vamos lá, aqui é a pressa, pô. Aqui vai na pressa. Não dá tempo, eu nem fui morrer. Morri. Morri. Ai, eu morri. Não, eu ainda tô vivo, pô. Se você quiser, você pode dar nem ovo. Sério, então eu não vou passar e fique, pô. Mas, ai, eu tô com ovo. Ai. Ah, não, acabou o tempo. Ai, você não vai me apagar, não. Eu não me apagar, você não vai me apagar. Eu não sei se eu disse que eu vou passar, se você tá me enroga. Mas, não sei, eu acho. Eu dei, porque vai ser bem útil. Olha, isso aqui não vai ser muito bom, porque só vai ser bot, então eu vou tirar isso aqui. E também, eu nunca uso, então eu vou tirar isso. Eu vou comprar aquela habilidade de saber onde você correu, tipo, é ela fazendo tudo. Ô, Vini, eu comprei uma habilidade que você consegue ver todos os itens que tem e eu também. Ah, você comprou ela também? Eu também comprei. Sério, Miguel, imagina, Miguel, a gente bota, sabe em quais mapas o enxame? Nossa, qual? Miguel, se a gente botar o enxame no capítulo 6, 3 e 11, vai ser muito complicado, porque são os mapas mais apertados do jogo. Então, imagine no Distorting Memory. Miguel, imagina, Miguel, Miguel. Miguel, Miguel, na minha corrida, é o melhor mapa do jogo, então o enxame não é tão difícil, porque é um muito grande mapa. Mas, no mundo, mas na minha opinião, o mapa não é que vai jogar no enxame, é no hospital, porque tem muito corredor, porque o hospital é cheio de corredor, ele não tem, tipo, um quadrado, uma foto, não, pô. É cheio de corredor, aí fica complicado. Né. É porque... Desculpa. Pega a... Pega lá. Pega lá a chave azul. Pega aí a chave azul. Tá me seguindo, tá me seguindo, tá me seguindo. Pega lá, boa, 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 boa. Agora corre, corre. Agora corre, pô. Tô roubando a minha habilidade, sabe onde tem o vídeo. Tá, aí tem chave. Tá, aí tem chave. Aí tem chave. Pega lá. Ah, eu preciso espalhado, pô. Eu tô com... Eu saio lá quando a gente comecei. O vídeo já mandou pra pegar madeira, pô, porque... Até agora só tem essa? Ah, meu Deus, eu sou muito burro, velho. Eu não tava com a tábua e eu tava tentando botar ela. Vini, eu vou ajudar você. Pronto, eu te ajudei. Vai lá. Olha os itens. Meu Deus. Pô. Boa, consegui fugir dos dois. Eu tô fugindo, pô. Eu tô fugindo. Manda o flash. Tio. 50, 50, 50 metros, corosa. Pô, vai de red. Põe meu, meu irmão. É o meu. Eu tô comendo se for mais rápido, pô. Ô, Vini. Esse radar aqui eu vou botar sinaliza onde a Piggy tá. Então, se você ouvir alguma coisa é porque ela tá lá. Ferrou. 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 Só se eu. Eu vou encher o mapa com o radar, Vini. Eu achei mesmo boa. Eu tenho essa habilidade. É melhor. Não é. Tá, ali tem chave. Tá. Tá. Só aqui. Tem chave. Porra, Miguel. Não me mataram. Eu não vou dar game over, não. Vou te ajudar. Vini. Vini, naquela porta tem a chave amarela. O código já foi usado. O código já foi usado. Miguel. Miguel. Eu não vou tomar um bote. Não vou usar game over. Encontro. Eu não vou explicar o que ele vai fazer. O que eu acho. Não tá dando certo não, pô. E aí a gente tem que montar a nossa conseguida. O pessoal também. Né. Então, vamos lá. A sua ou a minha primeiro? Vai. É. Vamos ver. Qual vai ser. Primeiro. Primeiro. Vamos ver. Eu vou ver. Olha o chat, Vini. Vamos ver. Olha o chat, gente. Quem vai ser aqui? Vai ser aqui. 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 Ah, fui eu. Vai ser aqui. Vai ser aqui. Ué. Mas é o último momento que eu vou fazer o início das Netspeak. E esse mapa, pô. Papi, temos dois. Mas só temos esse mapa. Não vou ver. Olha, ó. Hoje que eu tenho mais dois. Mas só esqueci esse mapa. Né, velho. Esse mapa é difícil mesmo. Olha a minha nova Pig, gente. Eu comprei ela porque eu gosto muito de... Espada de Samurai. Qual aqui? Não. Ô, Vini. Quer que eu corro atrás de você? Eu tenho três armadilhas. Isso é uma coisa que vai ajudar. Eu já escapei muitas vezes. Não pode ficar nessa parte da madeira. Olha o porco. Lentidão. Não. Pô, não acho. Eu não acho. Que susto. Lentidão. Lentidão. Ô, Vini. Olha a escada. Olha a escada. Lentidão. 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 Ó, Vini. Olha pra cima. Vamos lá. O Vini, sobe aqui, sobe aqui, que eu tenho uma armadilha especial pra você, vem aqui. Tá, Miguel, eu sou um lugar, eu sou um lugar. Nossa, dentro da chave vermelha, eu nunca vi um martelo pôr lá dentro da porta da chave vermelha. Ei, não vi. Eu, pera, que eu vou descer também. Não! Tá bom. Eu só vou abrir o buraco, no caso, né? Buraco, isso. Vou abrir. É... Abri o buraco. Aqui tem uma engrenagem que eu não vou... Você precisa deixar de mocha, pô. Abri o meu que eu vou colocar uma poeira entre aqui. Não, pera, eu tô voltando aí. Eu espero que eu tô voltando. Olha. Vou ficar mais sujentado. Ai! Sobe aqui. Vem a armadilha que tem aqui. Meu Deus, é isso. A reação foi mó legal. Pera, ele tá na armadilha a sonha toda, porque ela tá mais no caso de um antigo, não com a roupa lá. Né? Ah, eu te encontro a arma de um antigo, não te dou um negócio do buraco. Ah, eu te encontro a arma, pô. Eu pensei que ia ter outra coisa. Sério, eu vou usar essa arma, amiga. Eu sou o circuito nosso, pô. Vou usar essa arma, vai ser útil. Tá. Ah, eu te encontro a armadilha. Ah, eu te encontro. Depois! Ô, Vini, olha. Vai lá pra fora que eu sei onde é que tá. A chave laranja sempre tá aqui. Não, não tá aqui fora, não. Não tá aqui, não? É, ela é menor, mas prende por 4 segundos. Não, 5 segundos, desculpa. Mas, onde é a... Ah, é a clarinha, a chave vermelha, onde que eu botei ela? Ah, onde que eu botei a chave vermelha? Totalmente, eu não sei. Eu botei no copo, se não me engano. Mas, eu botei lá no crof da arma. Eu também. Nossa, vai ter atualização. É, vamos logo. A gente já volta. Eu botei lá no card. Eu botei lá no card. Mas, eu botei lá no card.